Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda família pode ouvir, programas Debate na Rio, Jornalismo Espírita Interativo no Ar, você pode ligar e participar, 3386-1400, a Cheilinha já está lá postas para atender a sua ligação, para transmitir a sua dúvida, a sua colocação, ali na técnica, o nosso querido Cláudio Almeida, também já está ali a postos, para nos seguir, nos orientar aqui, né Nádia, no nosso programa, e amigo ouvinte, você pode também interagir conosco através do nosso WhatsApp, 984-867633, mande a sua mensagem de texto, porque áudio, infelizmente, nós não podemos, não temos condições de ouvir, você também pode interagir conosco através do nosso Facebook, o programa Debate na Rio, ele é transmitido ao vivo, através do nosso Facebook, você pode seguir a página da Rádio Rio de Janeiro, e receberá os alertas, as notificações das programações que estão sendo transmitidas ao vivo, através das lives, hoje está a Juliana, que o Caio continua em férias, já está quase dois meses de férias Mas imagina, precisamos usar o calendário do Caio para marcar as notas É, porque está difícil, né? São dois meses, né? São 30 dias longos Muito longos E, amigo ouvinte, caso você não consiga nos assistir aqui ao vivo através do Facebook, você pode assistir os vídeos das programações através do nosso canal no YouTube, Seguindo, clicando lá no joinha, no sino, você se inscrevendo no canal do YouTube da Rádio Rio de Janeiro, você receberá as notificações também dos programas que estão sendo ali disponibilizados Então, se você perdeu, não pôde assistir ao vivo, quando você tiver um tempinho, você pode ali assistir através do Facebook, mas não esqueça ali de se inscrever no canal, de compartilhar e de clicar lá no joinha, de dar um like, porque isso é muito importante aqui para a rádio em termos de divulgação através das redes sociais E, amigos ouvintes, o nosso tema de hoje, ele versa sobre uma matéria que foi publicada no portal do G1 no dia 26 de outubro Sapateiro morre e filho vem a Mato Grosso do Sul apenas para concluir concertos Aspas Me ensinou a honrar os compromissos Amanhã, nós comemoramos, ou se não comemoramos, temos uma atenção especial por conta do dia de finados Para nós espíritos, nós sabemos, temos a certeza da imortalidade da alma Mas a perda de um ente querido é algo que realmente mexe muito conosco, nos comove Por mais que tenhamos essa certeza da imortalidade da alma Nós ainda, de alguma maneira, temos a necessidade do contato físico E sentimos saudade por conta dessa nossa necessidade E essa matéria, ela nos remete a duas reflexões E nós conversávamos até antes aqui do programa Sobre o dever e a consciência que nós temos que ter perante a morte Então, nós vamos fazer aqui a leitura Jones mora em Cuiabá, Mato Grosso E parou sua vida para ficar 20 dias em Aquidauana, Mato Grosso do Sul Terminando os concertos que ficaram na sapataria Para ele, é a maneira de honrar os compromissos do pai Então, o pai do Jones desencarna E ele era sapateiro E ele tinha serviços ainda para entregar aos seus clientes E o filho, com a consciência desse dever, com essa responsabilidade Resolve ali naquele período fazer esses concertos Para não deixar que os clientes ficassem numa situação complicada Então, diz a matéria Dos 73 anos de Vicente Montial Fernandes 40, ele passou exercendo a profissão de sapateiro Em Aquidauana, Mato Grosso do Sul Em sua pequena sapataria no centro da cidade Ficou conhecido pela pontualidade E tinha clientes que há décadas Consertavam seus sapatos com ele Seu Vicente morreu no último sábado, dia 20 O filho Jones, que mora em Mato Grosso Decidiu vir para Aquidauana Apenas para concluir os trabalhos do pai É minha maneira de honrar seus compromissos Os clientes confiavam nele Jones Fernandes, de 46 anos, é sapateiro também Ele mora em Cuiabá e parou sua vida por 20 dias Que, segundo ele, é o tempo que precisa Para terminar os reparos que estavam encomendados na sapataria do pai Com quem aprendeu o ofício Diz o Jones Ele me ensinou a honrar os compromissos Quem tiver algum sapato que ficou aqui para ser consertado Pode vir na sapataria do seu Vicente buscar que estará pronto Conta O sapateiro não pretende continuar o negócio em Mato Grosso do Sul Assim que terminar o último sapato, que seria consertado pelo pai Ele quer levar os materiais da sapataria para Cuiabá E continuar o trabalho por lá A sapataria tradicional no centro de Aquidauana vai fechar Mas com essa atitude, Jones espera que o pai seja lembrado por sua retidão Um legado digno do profissional que era Foram 40 anos neste lugar Terminar esse trabalho era o mínimo que meu pai merecia Finaliza Então, após a leitura desse artigo publicado aqui No portal do G1 Nós vamos passar a palavra aos nossos debatedores Iniciando pela Nádia Nádia Qual deve ser Como deve ser O nosso dever Perante a nossa consciência Perante Essa O dia de finados Não especificamente isso Mas perante Aqueles que partiram Aqueles que regressaram para o plano espiritual Tendo em vista que essa mensagem O contexto dessa história Dessa responsabilidade Que o Jones teve em preservar Aqueles compromissos assumidos para o pai Porque ele poderia ficar em desespero Chorar Entrar em tristeza profunda Mas ele preferiu ali manter o equilíbrio E E cumprir Aquelas obrigações ali Assumidas pelo paizinho dele Nós não sabemos Se o coração dele De filho Foi preparado pela enfermidade Porque a enfermidade Vai preparando Os que ficam Sim De uma maneira Não é isso Que fica mais suave A partida É sempre dolorosa Mas A falta Ou pelo menos O desenlace Se faz De uma forma mais amena Desse ponto de vista Então nós não sabemos Como se deu A desencarnação Do pai do Jones Mas Nós que somos espíritas E você André Aqui abrindo o programa Já nos falou Sobre A forma como nós espíritas Encaramos Esse dia de finados Ou como nós encaramos O decesso do corpo físico Que na verdade Reforça A imortalidade da alma Do espírito imortal Que todos somos Então nós lembramos Que tudo Deixa rastro Tudo Deixa marca A marca Pode ser Material Nos dias que correm Nós deixamos Marcas Também no espaço Virtual Não é isso? Deixamos pelo WhatsApp Nós deixamos Marcas Facebook Deixamos marcas No Facebook No Instagram Enfim Tudo E do ponto de vista É a nossa vivência De agora Mas ela muito bem Ilustra O que acontece Conosco Porque sendo Imortais Nós todos espíritos Nós podemos Passar Um WhatsApp Para os afetos Do nosso coração Que estão domiciliados No plano espiritual Em vez de irmos Ao cemitério Que sempre são Lúgubres Aqueles momentos E na verdade Nós sabemos Que o espírito Em si Quer dizer O nosso amado Ente querido Não está lá Então nós vamos lá Para quase que Espancar uma ferida Porque a dor Sempre a lembrança Então esse dia Para nós É um dia Pode ser de saudade Mas é um dia De continuidade Da vida E essa questão Das marcas Olha você veja O que fez A educação Que o pai Deixou O exemplo Que o exemplo É sempre Muito eloquente Que deixou Essa marca No filho De tal maneira Que o filho Entendeu Que era superveniente O momento E o motivo De se deslocar Para outra cidade Para que Para acontecer O que o pai Gostaria Que fosse feito Que ele sempre Ao longo de décadas Parece que 40 anos Não é isso Ele se comportou lá De uma forma Absolutamente Íntegra Do ponto de vista Pessoal E profissional Então essas marcas Que os pais E outros Espíritos No entorno Das crianças E dos jovens Essas marcas Que são deixadas No interior No coração Na mente Daqueles que ficam São a prova Da imortalidade Porque esse pai Continua vivo Não só Por si mesmo No plano espiritual Mas ele Continua vivo Na lembrança Dos seus clientes Continua vivo Pelo exemplo Que ele deixou E que o filho Cumpriu Seguindo O próprio exemplo Dele Então ele Continua vivo Também Na memória social Na comunidade A que ele serviu Sempre com essa Integridade Com essa Diria até Amorosidade Sim Moisés Sim A lembrança Daqueles que partiram É sempre uma marca No nosso coração E recentemente Nós tivemos O nosso pai Partindo para o mundo espiritual E podemos afirmar Que todo o exemplo De coragem De disciplina De amor pela família Permanece vigendo Em nossos corações Fortemente E quando Lázaro O espírito Que escreve A mensagem No evangelho Segundo o espiritismo Sede perfeita Capítulo 17 O item 7 O dever E fala Que o dever íntimo Recai Sobre o livre arbítrio De cada um de nós Porque essa questão É realmente de consciência Que é uma construção Que nós fazemos Dentro de nós mesmos Porque quando nós Cumprimos o nosso dever Nós temos a satisfação Da realização pessoal E o da consciência Perante Deus E quando falciamos Ele não é muito percebido Se não por nós mesmos Primeiramente E depois tem as suas consequências Que podem ser Observadas Futuramente Mas essa avaliação íntima É que é a construção espiritual De cada um de nós Como o espiritismo Vem nos ensinar A consciência Das escolhas Que realizamos Que recaem Sobre nós mesmos E que somos Inteiramente responsáveis Por elas Então isso é a forma Que Deus encontrou Para nos dar A possibilidade De crescimento Dizendo Filhos Eu acredito Em todos vocês Então quando nós Temos esses exemplos Vividos Pelos nossos Que cuidaram de nós Tiveram o dever paterno O dever materno O dever de família Sendo cumprido Isso se torna favorável Para o crescimento De todos nós Então a transformação Da sociedade Ela começa Dentro da família Dentro do exemplo Que nós vamos dar Dentro de casa O evangelho Começa em casa A luz da doutrina Vem nos clarear Esse entendimento Nesse reencontro Com os familiares Nessas possibilidades E sabemos Que a vida Permanece Ativa Além do corpo Feito de carne Então O amor Construído Entre nós Os liames Estabelecidos Pela simpatia Essa lembrança Viva Das ações Que os nossos pais Deixam para nós São um legado De luz Que vai servir Para cada um De nós E que vamos transmitir Aos nossos Descendentes Fazendo com que A estrutura da sociedade Assim melhore Então O maior equívoco Que o espírito Pode realizar Que Kardec Perguntou É quando se estabelece O interesse pessoal Quando nós temos O egoísmo Exacerbado Pelo interesse pessoal Nós nos desconectamos Dessa coletividade Dessa ideia De consequência Fora de nós Fora da família No âmbito da sociedade Então A maneira de ver A vida De acolher Aqueles que se aproximam De nós Do caráter Da busca Pela verdade Pelo diálogo Pela transparência De quem realmente somos Tirando as nossas máscaras Nos afastando Das possibilidades Da ilusão Nos afastando Dos vícios E vivendo Essa alegria cristã Que Jesus tem Para nos oferecer Nós construímos Valores dentro de nós Que vão nos proporcionar Saúde Vão nos proporcionar Equilíbrio Vão nos dar paz E vamos ter A possibilidade De enfrentar Todos os desafios Todos os testemunhos Que Deus nos permite Encontrar Então nós não temos ideia Estava falando isso com o Fernando Antes de vir para cá Hoje eu dei uma carona para ele É ótimo Então viemos conversando O quanto Deus Nos dá possibilidades De usarmos o livre-arbítrio Com responsabilidade E o quanto nós tiramos E o quanto nós tiramos De nós recursos Que não sabíamos Que poderíamos realizar É no momento Das adversidades Nos momentos Mais difíceis Que passamos É que encontramos Dentro de nós Potencialidades Brilhantes Que nós nem sabíamos Que tínhamos Mas que só foram Possíveis E ser reconhecidas Porque Deus Nos deu a oportunidade De fazer essas consequências E cumprindo Esse dever íntimo Usando o livre-arbítrio Com qualidade Buscando conhecimento Do evangelho Nós então Temos a propriedade De agir em favor Dessa saúde integral Que todos nós Espíritos Buscamos Então essa honra Pelos pais Essa vida Em sociedade Que começa em família Ela vem estabelecer Primeiramente Quando ouvimos A voz da consciência Quando ouvimos A voz do coração E aí temos As diretrizes favoráveis Para conviver Para aceitar As diferenças Para aceitar O fenômeno Da passagem Da vida Para o mundo espiritual Para encontrarmos Satisfação Na simplicidade Na gratidão De viver Aceitando As coisas como são As escolhas Dos outros Como eles precisam Escolher E fazendo o melhor Possível Dentro dos limites Que possamos fazer Deus não pede Mais nada Além do exercício Natural Das nossas possibilidades Então vamos ter Humildade De reconhecer Esses limites Vamos abrir Os ouvidos Para a voz Da consciência Porque as diretrizes Das leis de Deus Estão escritas lá Então esse dever Ele começa realmente Quando nós Ameaçamos a felicidade Do outro E termina Quando nós vemos A nossa Condição ameaçada Então são liames Que nós vamos Aprendendo A divisar E que Jesus Tem todas as diretrizes Prováveis Para nos oferecer Recursos cada vez Mais amplos E audaciosos No bem Então vamos cumprir Esse dever Com muito amor Que a satisfação É muito grande Muito bem Fernando Queridos ouvintes É uma alegria Estar aqui com vocês A gente veio realmente Conversando no carro Quando a gente fala Do dever Ele é um conceito Extremamente amplo Que a gente consegue Colocar sobre vários Aspectos e visões Diferentes Começar aqui A gente colocando Na balança Porque a gente fala Muito também De direitos E quando se fala De dever A gente tem que colocar Também junto Os direitos Socialmente Todo mundo Quer ter direitos A uma série De questões Mas a gente tem que Saber Que o dever Caminha junto Com o direito Dentro das nossas Relações Dentro das nossas Relações sociais Dentro das nossas Relações com a vida Dentro das nossas Relações uns com os outros Mesmo dentro da família Então a gente tem que Realmente analisar O nosso papel Aí eu gostei muito Do que a Nádia falou Gostou? Leva pra você Ah, obrigado Vou levar Porque eu estava Porque eu estava refletindo Com relação a isso Porque quando a gente Analisa A questão do dever De certa forma É a gente analisar O efeito Que a gente tem no mundo Qual o efeito Que eu causo no mundo? É o poder irradiador Do seu exemplo O exemplo pode ser Positivo ou negativo Sim, perfeito Positivo ou negativo Qual o efeito Que eu tenho Dentro da minha casa espírita? Qual o efeito Que eu tenho Dentro do meu trabalho Junto a minha família Nas redes sociais Onde há uma falsa sensação De liberdade Que as pessoas Aproveitam essa falsa sensação De liberdade Para trazer o que há De mais obscuro em si Muitas das vezes Em vez de trazer As coisas boas Que todos temos Elas aproveitam a liberdade Para tomar liberdade Sim, perfeito Né? E a medida do dever Que até o Espírito Lázaro Lá no capítulo 17 Analisa Está justamente Na medida Que Jesus Trouxe da lei de Deus É nós fazermos Ao outro Que nós gostaríamos Que os outros Nos fizessem A gente respeitar Os nossos direitos Mas sabendo Que existe Que o outro Também tem o mesmo direito Então o limite Do nosso direito E o limite Do nosso dever Está perante o outro Não está só Com relação a nós Então Essas são as reflexões E a gente vê Também um pai Que conseguiu Pelo menos Passar para o seu filho Dentro do dever paterno Que é um dos deveres Dos deveres Que nós podemos analisar Por essa viés De Deus ter nos dado Um de seus filhos Para nós podermos Cuidar Educar E encaminhar Para a vida Esse pai Conseguiu Passar para esse filho Valores Então ele conseguiu Cumprir Pelo menos Com essa parte Do seu dever Como pai Tu vê o exemplo Bonito Da história Muito bem Nós já temos aqui Algumas participações Pelo WhatsApp Aqui o André Ele pergunta Sobre uma pessoa Sheila Castro Que voltou Para a pátria espiritual Sheila Castro Eu não conheço Alguém conhece aqui? Não Não Mas de qualquer maneira Vamos vibrar Vamos vibrar por ela Aqui Pelo telefone A Ione De Del Castilho Nádia Sempre falando com os ouvintes De forma educada Carinhosa e singular Como se estivesse olhando Em nossos olhos Abraços a todos Ah querida Um beijo para você Deus te abençoe Obrigada Nádia Já aproveita Aproveita Já vai Já vai respondendo Aqui o Marcos da Piedade Ele pergunta Deus é a favor da vida Como podemos morrer Pelo corpo físico Abraços a todos Pois é Como é o nome dele? Marcos da Piedade Marcos Um abraço para você Já mandei beijo E abraço para a Ione Beijo e abraço para você também Como é que nós podemos Então morrer Pelo corpo físico Principalmente Quando nós hoje sabemos Que a matéria Também não existe Então isso de Como A primeira questão aí É uma pergunta Quase que retórica Não é Marcos? Se Deus é por todos E governa tudo E é o criador de tudo Como é que nós podemos morrer Se Deus é vida? E como é que então Nós morreríamos No corpo físico Ou com o corpo físico Que seria Uma incoerência De base De Deus E ele é perfeito Então Há uma outra questão A ser ventilada Porque hoje A ciência Já nos diz Que a matéria Também não existe Então tudo isso Que nós Aqui vemos Esta bancada Os computadores Tudo Isso tudo É energia Em diferentes Graus De condensação Então Efetivamente Como é que Deus Ia fazer Alguém morrer Do corpo físico Se o corpo físico Não existe É um dos graus De condensação Da matéria É isso mesmo E você veja Que a sabedoria Da doutrina espírita Desde antes Dessa descoberta científica Já nos dizia Que a morte não existe Que o corpo continua Mas que em outra Estruturação E aglutinação De moléculas De estruturas moleculares Então efetivamente Nós não morremos E por Deus Efetivamente Não vamos morrer Nem no corpo físico Nem com o corpo físico Sim, Fernando Nada se cria Nada se perde Tudo se transforma Exatamente Esse é o lavoseiro Lavoseiro Nosso próprio corpo físico Hoje é formado De partículas Que já fizeram parte De estrelas Bilhões e bilhões De anos atrás E de outros corpos Eventualmente até De algum alimento Alguma coisa E voltarão Essas mesmas estruturas Para compor Outros elementos A Gênese fala sobre isso A Gênese fala Claramente Amigos ouvintes Nós chegamos ao final Do primeiro bloco Mas continuem conosco Que retornaremos em instantes Para o segundo bloco Do programa Debate na Rio Hoje com o tema Dever e consciência Perante a desencarnação Debate na Rio Este programa É oferecido pelo Clube da Fraternidade Que mantém a Rádio Rio de Janeiro No ar Rádio Rio de Janeiro Construindo o mundo melhor Está chegando o 16º feirão Da Rádio Rio de Janeiro O evento em benefício Da emissora da Fraternidade É dia 11 de novembro Às nove da manhã No Centro Educacional de Niterói E neste ano Além das já tradicionais Barracas com comidas deliciosas E dos shows de música espírita Os programas Debate na Rio E Café Literário Acontecem ao vivo Eduardo Araújo E Henrique Fernandes Estarão lá Para conversar com você Essa é a chance De ver seus apresentadores De perto É dia 11 de novembro Domingo Na rua Itaguaí Número 173 No bairro Pé Pequeno Esperamos pela sua presença Até lá Conheça a revista Cultura Espírita A cada mês Artigos e crônicas Sobre temas De diversos campos Filosofia Ciência Psicologia Espiritualidade Que ampliam O nosso conhecimento E uma página especial Em português Em Esperanto Cultura Espírita Grande circulação no Brasil Em mais 18 países Leia e assine Revista Cultura Espírita Uma publicação Do ISEB Instituto de Cultura Espírita Do Brasil Informações e assinaturas 2234-1060 Ou pelo e-mail RevistaCulturaEspírita ArrobaGmail.com Vem aí a prova do Enem Yeah Experte, se prepare bem Chefe, informações Do cartão de inscrição Chegue antes de fechar o portão Prova do Enem 20 anos de Enem Provas dia 4 e 11 de novembro Os portões fecham às 13 horas Confira seu cartão de confirmação Da inscrição em Enem.inep.gov.br Ministério da Educação Governo Federal Estamos nas redes sociais Diariamente do meio-dia Às 5 da tarde Transmitimos diversos programas Ao vivo pelo Facebook Você pode acompanhar Curtindo, comentando E compartilhando cada vídeo Para que mais e mais pessoas Tomem conhecimento da rádio Que toda a família pode ouvir Todos esses vídeos Estão disponíveis em nosso canal No Youtube Visite nosso site E conheça melhor a nossa programação Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Olá pessoal Eu sou Carlinhos Conceição Vim falar do meu novo álbum Terceira mensagem Terceira nave De um mundo Neste CD Estou cantando O consolador Prometido por Jesus E o advento Do Espírito de Verdade A caridade Como expressão Máxima do amor O Livro dos Espíritos Numa canção inédita Peça o seu pelo WhatsApp 021-980-5635-3535 Olá Aqui é o Mário Borges E eu convido a todos vocês Para o segundo feirão Pro Rádio Rio de Janeiro No dia 11 de novembro Domingo Das 9 horas da manhã Às 5 horas da tarde No Centro Educacional De Niterói Rua Itaguaí 173 Pé Pequeno Niterói Estaremos lá Eu Mário Borges E outros artistas Reserve aí na sua agenda O dia 11 de novembro Ok? Nos vemos Lá! ZYJ462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 13 horas e 29 minutos Debate na Rio Apresentação André Afonso Monteiro Olá amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro Emissora da Fraternidade Programa Debate na Rio Jornalismo Espírita Interativo no Ar Hoje com o tema Dever e Consciência Perante a Desencarnação E nós temos aqui Algumas participações Através do nosso Facebook Temos aqui A Maíra Monteiro Beijo querida Do nosso querido Gerson Deixa eu fazer aqui um comentáriozinho Porque uma das formas Você veja isso Que o O Jones fez com o pai Sim A Maíra tem feito isso Com a memória do Gerson E eu também me sinto muito feliz Não é querida? De acompanhar vocês E de sempre manter acesa A chama Da memória Do exemplo Das palavras Do lastro E do rastro Que o Gerson deixou Parabéns querida O seu coração lindo Aqui a Luciene Miquelon Mandando coraçõezinhos Beto Orlando Um abração André Para os demais debatedores Um abração Para você também Beto Orlando Aqui a Verildes Soares mandando aqui Um emotion De óculos escuro O Flávio Leal Ele diz A pauta de hoje Estudo para mim Caráter Responsabilidade E dever Com as suas obrigações Foi a maior herança Que recebi Do meu saudoso pai Ele desencarnou Há 11 anos E é essa também A lembrança Que eu tenho Do meu paizinho querido O Beto Orlando Você André? É Porque também Eu também vou entrar aqui Então nesse cortejo Eu vou dizer que eu também Recebi essa herança Maravilhosa do meu pai Da minha mãe Dos meus tias Das minhas tias Nós somos uma família unida E graças a Deus Sempre recebi Esses valores Inestimáveis De conquistas Dos espíritos É porque hoje A gente fica tão preocupado Assim os pais Em passar valores Materiais Para os filhos Que a gente se recorda Dos ensinamentos Que nós tivemos As mensagens Que eles davam pra gente Que é importante A gente Frisar Sim Eu tive a oportunidade De trabalhar com meu pai Durante 4 anos A gente teve loteria Duas loterias E foi uma experiência Fantástica Que eu pude Realmente conhecer O homem Que estava por trás Do meu pai E realmente Foi maravilhoso Que maravilha Sim Aqui o Beto Orlando Tá dizendo Já curti Já comentei E também já compartilhei É isso aí Já fez tudo O Beto Orlando Um abraço A Rita Pimenta Minha mãe Sempre foi muito correta Costumava falar Que a palavra dela Tinha que valer Mais que um papel assinado Quando desencarnou Eu e minha mãe Eu e minha irmã Pagamos tudo O que ela havia deixado Para ser pago Ou seja Quitou as obrigações Muitos acharam estranho isso Mas minha mãe Não ficaria bem Deixando dívidas Claro Aqui a Maíra mandou Um beijo no coração Nádia Obrigada amiga amada Um beijo no coração Ai que bom Um beijo para ela também Ela também Já mandei A Marilza Coelho Um beijo para você também Marilza Maristela lá de Maricá Do irmão Atmos Um beijo Também Maristela Aqui a Maíra Monteiro Parabéns Gerson deve estar aí Abraçando vocês Todos no dia dos mortos Ele está bem vivo Está vivíssimo Sempre né Reinaldo Nascimento Que é o Medeiros Aqui a Maristela Importante tema Para esta semana Abraços para vocês Abraço para você também Maristela querida Aí tem uma participação aqui Da Peraí Peraí Nélia Ela diz o seguinte Eu vou mandar Essa pergunta Para o Fernando Pode mandar Mas quando o outro Só sabe fazer O que lhe dá prazer Então Nós temos que ter O prazer também Mesmo tendo os deveres Para fazer isso Olá Nélia Obrigado pela sua participação Para responder Eu vou usar O livro dos espíritos Que é o melhor Conselheiro que a gente tem Lá na pergunta 877 Kardec Pergunta para os espíritos Da necessidade que o homem Tem de viver em sociedade Nascem-lhe obrigações especiais E a resposta Que a primeira De todas essas obrigações Que nascem É a de respeitar O direito Dos seus semelhantes O que eu quero dizer Com isso Cada um de nós É uma individualidade Que faz escolhas Nós temos que analisar Dentro dessas escolhas Quais são as escolhas Que estão fazendo bem Para mim Quais são as escolhas Que não estão servindo Para mim Ah, mas o outro faz Essa ou aquela escolha Essa escolha É do outro E ele também vai responder Perante Deus Das escolhas que ele faz A gente tem que ter Essa noção De que mesmo que nós Vivamos juntos Numa família Cada um responde Pelas suas escolhas E a gente tem que analisar Quais são as escolhas Que servem Para a minha paz Minha tranquilidade Minha harmonia E para a minha vida O dever que eu tenho Para com Deus São com relação As minhas escolhas Não as escolhas Do outro E cada escolha Evidentemente Que tem consequências E essas consequências Podem estar Na escala dos prazeres Sim Ou não Dependendo do que você Considere como prazer Porque muitas coisas Que são os prazeres materiais Que trabalham Na contramão Da nossa Nosso processo evolutivo Eu te até esqueci De abordar o prazer Também O prazer Não é algo negativo O abuso Que se faz dele É que geralmente Traz consequências Negativas para o homem Seja físicas Seja energéticas Seja espirituais Então o problema Não é o prazer E sim a forma Como a gente busca Esse prazer E a intensidade Com que a gente faz isso E é pessoal Também é pessoal Por isso que você Não tem que Encampar os prazeres Dos outros Se você não sente Prazer naquilo Que os outros Estão valorizando Como seus prazeres Perfeito Então é uma tortura Pra você Moisés Ele citou aqui O capítulo 17 Sede perfeito Na fala inicial dele Que é uma mensagem Do Espírito Lázaro E tem um trecho Que é bem interessante Ele diz o seguinte O dever começa precisamente No ponto em que ameaçais A felicidade Ou a tranquilidade Do vosso próximo E termina No limite Que não desejarias Ver transposto Por ninguém Em relação A voz mesmo Então Mesmo Então Nós mesmos De alguma maneira Isso na nossa consciência Está gravado ali Até onde a gente deve ir Nos respeitos Que a gente deve ter Aqui Moisés Pelo telefone A Cheilinha Anotou uma participação Do Luiz da Ilha Um abraço pra você Luiz Ele diz o seguinte O amor É mais forte Do que a morte E a morte É mais forte Que a vida É pena Que os seres humanos Se dividam entre si O dia de finados É oportuno Para lembrar Esse pensamento Sobre a fraternidade Perfeito Um abraço pra você Luiz Certamente O que é mais forte Em nós É o que estabelecemos Como foco Então O que é mais forte Pra um Pode não ser mais forte Pra outro Mas o que Jesus Disse Para aquele Irmão Que queria Segui-lo Mas antes Enterrar o seu pai Jesus disse É Você tem que seguir A mim Porque Deixa aí que os mortos Enterrem Os seus mortos Porque o meu Deus É de vida Então Jesus está dizendo Que a vida é maior Que a morte E não a morte Mais do que a vida Porque a vida É do espírito E o espírito É imortal Existe antes Da formação do corpo Permanecerá vivo Além da sua decretude Então A permanência No corpo físico É uma Pequena transição Em que estamos Tirando proveito Dos ensejos Educativos Para nos restabelecermos Perante as leis de Deus Então O que é mais forte Sim Você disse Que o amor É mais forte E é mesmo Porque Agostinho diz isso O amor É a maior potencialidade Que a alma Pode desenvolver Então sejamos Todos esses Aprendizes Do desenvolvimento Dessa semente Que Deus colocou Dentro de cada um De nós Como imagem e semelhança De propriedade natural Todos nós Temos a centelha Viva desse amor Que Deus nos deu Como recurso Para ser desenvolvida Então O amor É muito forte É a maior potência E a vida É mais do que tudo Porque é ela Que nos dá O sentido Da realização pessoal A satisfação Pelas escolhas Que fazemos Conscientes E o resultado Dessas satisfações Conscientes Estabelecerão Para cada um De nós A saúde Do espírito A alegria Cristã A vontade De viver De servir Buscando esses recursos Que o evangelho Nos proporciona Então Que essas Datas comemorativas Não sejam Determinantes Porque Para que sejam Realmente todos os dias Essa visão Natural do espírito Não somente No dia em que Determinam Como lei Muito bem Nádia Aqui pelo facebook Jorge Luiz do Carmo Ele diz o seguinte O dia da comemoração Na verdade Ele faz uma citação Uma transcrição Da pergunta 321 O livro dos espíritos Ele diz O dia da comemoração Dos mortos É para os espíritos Mais solene Do que os outros dias E respondem Os espíritos Apraz-lhes Ir ao encontro Dos que vão Orar nos cemitérios Sobre esses túmulos Aliás É a pergunta Ainda de Kardec E aí os espíritos Respondem Os espíritos Acordem nesse dia Ao chamado Dos que da terra Lhes dirigem Seus pensamentos Como fazem No outro dia qualquer Livro dos espíritos Questão 321 É exatamente Porque aí O Kardec E os espíritos Orientadores Da humanidade Estão explicando Que a força É da mente Você atrai O outro Pelo pensamento Onde quer Que você esteja Você entra Em contato Com o outro Aliás A física quântica Hoje já está dizendo Que não existe Nenhum limite Entre coisa nenhuma Todo está Interconectado Que é a lei Da interconectividade Então o que está Posto aí E a doutrina espírita Antecipa isso Essa como outras Conquistas científicas Que nós já verificamos Que vieram depois dela E outras ainda Virão na sequência Dos tempos Não é? Então a força É do pensamento Onde quer Que você Esteja E pense Em alguém Encarnado Ou desencarnado Você está Mandando Uma mensagem É bom nós termos Isso muito claramente Colocado no nosso Entendimento Porque nós podemos Com isso Enviar Amorosas mensagens Ou verdadeiros Bólitos mentais Que podem até Desequilibrar O outro E então É aí O espírito Vai ser atraído Se você estiver No cemitério Ele vai ser atraído Se você estiver Na sua casa Ele vai ser atraído Se você estiver Num jardim E você passa A mesma mensagem Agora Convenhamos que ele deve Preferir ficar Encontrar você No jardim Não é isso? É bem mais agradável É bem mais agradável Até pra gente Exatamente Tu vê que a gente Precisa desses símbolos Precisamos No fundo A gente precisa Desses símbolos Mas a gente deve A luz da doutrina espírita Nos exercitar A ter bons pensamentos E boas lembranças Com todos esses queridos No nosso dia a dia Exatamente Sempre que a gente Vier a lembrança A gente lembra Faz uma prece Pensa com carinho E manda essa energia Pra eles Porque eles recebem Eles ficam Emocionados também Ora, você Que está nos ouvindo Ou está nos seguindo Você também não gosta De ser lembrado Com carinho Com dedicação Com respeito Consideração Pois é a mesma coisa Principalmente Se já estão estruturados Os laços Pelo convívio anterior Não é isso? De encarnações anteriores Ou dessa encarnação Recém-finda E nós sabemos também Que quando a gente Começa a falar Do homem do desencarnado Todos começam a lembrar E fazer Comentários 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 É porque o desencarnado Está ali presente Exatamente Fazendo-nos lembrar Fazendo-nos a memória Ser estabelecida Conscientemente E aí a gente fala Da pessoa Então é importante Falar De propriedades Positivas Enviar Bons pensamentos Porque a pessoa Está ali presente Exatamente Porque se você Não fizer isso O espírito Sente o abandono O abandono É uma experiência Extremamente dolorosa Para qualquer de nós Em qualquer Plano da vida Então já que ele Está em outro Plano da vida Pense nele Porque ele sabe Que não foi esquecido Que continua sendo amado E que ainda por cima Recebe essa mensagem De amor De carinho De ternura Tem duas obras Da literatura espírita Um livro Obreiros da vida eterna Em que André Luiz Narra Essa análise Dos funerais Até daquele momento Ali De desencarnação E ele retrata Esse zelo Que a gente tem que ter Pelo respeito Ali para aquele momento Até para que a gente Não faça também Desse momento Algo banal E desrespeite Ali de alguma maneira Por uma postura As vezes as pessoas Querem ser engraçadas Aí contam anedotas No 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 velório É uma coisa assim Que quando você analisa Isso do ponto de vista espiritual Você vê o desequilíbrio Que você está causando Ali naquele ambiente Está transmitindo Para o desencarnante Porque ele está ali Ou então fala mal Começa a falar mal Da pessoa que desencarnou Então assim São Pois é Isso faz parte Da ética do velório Existe uma ética Para nós estarmos no velório A ética espírita Nos ensina A nos comportarmos Adequadamente Num velório O momento é muito solene É muito grave Para o desencarnante Que não é fácil desencarnar Vamos admitir Não é isso Mas então nós devemos Fazer o máximo Que nos seja possível Para ajudar O desencarnante Nesse processo Muito bem Tem um outro livro também Uma mensagem É do Humberto de Campos Ele fala Uma campanha diferente Então ele narra Um pai que construiu Uma sepultura Para a filha E ele ficava ali Ele desencarnou Ficou preso ali Naquela sepultura E a filha já tinha reencarnado Muito Então assim Então assim Você vê a que ponto Chega o amor Sem uma informação Que a doutrina espírita Nos dá É mal direcionado Pois é Mas você veja Esse comportamento dele Nocivo a si mesmo Mas era ditado Mas era ditado Pelo amor A filha Faltava ali Esclarecimento Faltava esclarecimento Moisés Aqui o André Pelo WhatsApp Ele pergunta Quando a gente desencarna Lá no mundo espiritual Continua os deveres Ou não? Certamente Excelente pergunta Porque os espíritos desencarnados São pessoas Isso é muito importante A propriedade da imortalidade Nos dá a vida palpitante Dinâmica Em ações Com a diferença De que não há mais Um envoltório físico Para nos escondermos Então acabam-se as ilusões Acabam-se as pretensões E as radiações Do que realmente somos Sem as máscaras Aparecem de forma cristalina Eu lembro até Uma passagem Com o André Luiz No livro Mensageiros Após assistir uma palestra Sobre mediunidade Quantos médiuns faliram Naquele momento Ouvindo Porque tiveram interesse Não cumpriram Seus deveres E estavam ali chorando Lamentando a oportunidade Perdida Enquanto passavam Na terra O André Luiz Aproveita para fazer Essa pergunta E se eu começasse Aqui a falar De forma Inadvertida Colocasse questões Esdrústulas E falasse mal O que aconteceria Imediatamente Você iria Emitir Um estado Vibratório Sombrio E que todos Perceberiam Você ia ter vergonha Das consequências Do momento Em que você Assim se pronunciasse Então Não existe Como se esconder No mundo espiritual Nós somos O que somos Os espíritos Que nos assistem E nos acompanham Sabem realmente Quem somos Nós não Vamos enganar Nem a Deus Nem a ninguém Espiritualmente Muito menos A nós mesmos Quando fugimos Dos nossos deveres Então O dever Ele permanece Ativo Como consequência Da propriedade Do uso Do livre-arbítrio E da necessidade De educação E progresso Que cabe a cada um De nós Independente Do local Muito bem Nádia Aqui a Edna Do valqueire Um abraço Para você Edna Que também Está sempre Aqui participando Com a gente Oi Edna Um abraço Querida Ela diz o seguinte Ouvi uma história Em que uma família Ia todo dia 2 de novembro No cemitério Visitar o túmulo Do filho Que desencarnou Mas o que eles Não sabiam É que o espírito Do rapaz Também ia junto E voltava Para casa Com eles Certa vez Eles resolveram Levar uma foto Dele Para colocar no túmulo Foi quando ele Caiu em si Que estava desencarnado A família Soube desse acontecimento E não foi mais Ao cemitério Gostaria de saber Se isto É uma prova Da imortalidade Da alma Bom A imortalidade Da alma Não necessita Dessa prova Particularmente Isso Acho que não Configura Propriamente Uma prova Da imortalidade Da alma Mas Configura Uma prova De que o espírito Desencarnado Necessariamente Não está ainda Consciente Do estado Em que passou A estar Nós vemos isso A mesa mediúnica Conversando com os espíritos Muitos deles Nos chegam também Assim ainda Com a ilusão De que estão ainda Encarnados E tem a repercussão Na memória emocional Do que lhes aconteceu Com dores físicas Ou dramas existenciais E etc Então Isso é Essa É uma prova Desse nível De percepção Que o espírito Ainda não Atingiu Não está ainda No plano Consciencial Do espírito Aquilo que Efetivamente Já lhe aconteceu Aqui a Sônia Faia Pelo Facebook Tem aqui também A participação Da Tânia Tânia Diz pra você Firdir Lu Barbosa Sheila A Sônia Faia Ela diz Desculpas Irmão Hoje estou Pra baixo De repente Bateu uma saudade Imensa dos meus entes Especialmente Da minha mãe Sinto muita Saudade Irmão Mas eu estou Ouvindo E já compartilhei Sucesso E aí Moisés O que a gente pode Falar Pra dar Uma Um consolo Uma injeção De ânimo Pra nossa irmã É natural Ela sentir Essa saudade Agora lembrei Um médico Do Rio Grande do Norte Que tem esse relato De uma menina Que estava com câncer E era paciente terminal E falava Conscientemente Que ela estava Preparada Para desencarnar E sabia Que isso aconteceria Com ela E que Os parentes dela Também já haviam Desencarnado E aí o médico Ficou surpreso Como que ela tinha Tanta estrutura Assim emocional E o que ela pode dizer O que seria a saudade E aí ela diz A saudade É o amor que fica Então aquele registro Dos liames Verdadeiros Da imortalidade Que pertence ao coração Ao espírito Que independe do corpo E que é a certeza De que estaremos juntos Mas daqui a pouco Fazendo também A passagem E até que vamos chegar Numa situação Em que todos Estaremos juntos No mesmo plano Como diz Paulo de Tarso Cantando as glórias Dos céus A lei de Deus É a lei de amor E os espíritos Que se amam Não se perdem Jamais Eles estão Sempre juntos Podem estar Separados Fisicamente Mas não estão Separados pelo sentimento Não estão separados Pelo pensamento Então Sônia Que você possa Encontrar esse alento Na doutrina espírita De saber Que a sua mãe existe Ela só O corpo dela Que ficou aqui Ela continua existindo Como ser Ela continua também Refletindo esse seu amor Também amando você É só lembrar dos sonhos Que a gente tem Quantos sonhos nós temos Com os nossos irmãos desencarnados São proporcionados Reencontros Aquela lucidez Do abraço Da mensagem Então fica aquela certeza No coração Daquela presença E muitas das vezes As pessoas não tem relato As pessoas falam Que tem relato E eu não lembro Não quer dizer Que você não está Se encontrando Com seus queridos Certamente você está Se encontrando Você só não consegue Relembrar quando acorda Que é um processo Que acontece Fica no seu inconsciente Mas esse encontro Está acontecendo E às vezes até Por providência Dos nossos mentores Porque nós Ao regressarmos Ao estado de vigília O corpo físico Nós podemos ainda Não estar suficientemente Preparados Para essas grandes lembranças Esses grandes arrombos Do nosso amor No coração Perfeito Nós estamos chegando Ao final de mais um Programa Debate na Rio Eu vou passar a palavra Para os debatedores Nesses minutinhos finais Para fazerem As suas considerações E as suas despedidas E até lembrando Dos entes queridos Também Deixando uma mensagem Começando pela Nádia Pois é Vou lembrar Já lembrei da minha mãe Do meu pai Quero que eles recebam E os meus demais amigos E familiares No plano espiritual Que eles recebam O meu amor E a minha gratidão Por tudo que me legaram E essa esperança Que é o dia Pode ser da saudade Mas é o dia Da continuidade Da vida Eu vou propor Depois que nós todos Falamos Que nós Reservemos Uns minutinhos Uns segundinhos Para você Ouvinte Para você Seguidor Para nós todos Pensarmos juntos Nos nossos afetos Porque os amigos espirituais Estão a posto E eles vão nos ajudar A potencializar O nosso desejo Para essa nossa mensagem Chegar Moisés Que Jesus abençoe A todos Os ouvintes A todos nós Aqui da rádio E vamos mandar Aqueles corações Maravilhosos Para os que nos anteciparam Na vida Do mundo No mundo maior E que unidos Possamos nos manter Fortalecidos No amor de Jesus E que possamos Lembrar Que falar de morte É falar de vida Que nós possamos Realmente nos concentrar Na forma como nós vivemos Em cumprindo Os nossos deveres Para podermos Construir juntos Com esses que já partiram Um caminho De evolução espiritual Então amigos ouvintes Vamos lembrar Do nosso mestre Jesus Vamos lembrar Dos nossos entes queridos Lembrar de Maria de Nazaré Pela dor que ela teve Também Diante Da desencarnação Do seu filho E que a gente possa Amanhã No dia 2 Guardar essa serenidade Essa tranquilidade E saber que Transformar Essa saudade A dor da saudade Numa alegre expectativa Pelo reencontro Muita paz a todos E até o próximo Semana Se Deus quiser Debate da Rio Tchau Tchau